Zilu decepcionada com Marcos Boaz. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Zilu, todo mundo sabe que ela sempre gostou muito de Marcos Boaz, mas as coisas vão se esclarecendo, as coisas vão aparecendo. Então, ela acabou de saber por Vanessa que ela sempre teve um desejo de ter uma mansão em Miami pra ficar perto da mãe e os netos terem mais contatos. Também foi um lugar que eles moraram por muito tempo, na época do sequestro do irmão de Zezé, que Zezé pegou todo mundo e levou pra morar em Miami com medo, porque o sequestro tinha sido programado pra ser com Vanessa. Zezé ficou desesperado e aí Vanessa sempre quis ter um apartamento, uma casa, uma mansão, o que for lá em Miami pra ficar perto da mãe, ainda mais que a mãe agora morando em Orlando. E a mãe morava em Miami, morou em Miami, muito tempo, né? Quando é agora? Ela descobre. E as redes sociais, todo mundo falando de que Marcos Boaz vai comprar uma mansão pra morar em Miami com Isis Valverde. Então, Zilô ficou muito decepcionada, porque disse que o desejo de Vanessa, que agora ela tá vendo que muitos desejos de Vanessa não foram realizados. E aí, o que é que você acha? Por que que ele não foi morar lá com Vanessa e está indo com Isis? Falam que é porque ele está querendo tirar ela do foco de Los Angeles para ter a vida de artista. Que ele, a mesma coisa que ele bloqueou a vida de Vanessa como cantora, que ele está aos poucos bloqueando a vida dela. Deixe seu comentário. E aí, o que é que você acha?